Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador acompanha imagens do nosso Motonic, do nosso Raul Matsuyama, referente à falta d'água, de abastecimento de água, no bairro Lagoa Seca. Você pode acompanhar pela Nova TV Canal 14, aí são imagens do protesto em frente à sede da concessionária de água e esgoto, Águas de Nova Friburgo, referente à falta de abastecimento de água, no condomínio Terra Nova, houve uma revolta muito grande da população e a gente percebe que o problema não é somente no condomínio Terra Nova, é também no bairro Lagoa Seca e lá se encontra o nosso Motolink, Raul Matsuyama. Afirmativo, Marconi, como você mesmo disse a princípio, não é falta d'água em nosso município, não falta água no município, muito pelo contrário, temos grandes reservas aqui, e isso é realmente importante, é claro que precisamos preservar as nossas matas, os nossos mananciais, isso envolve a todos, não só o poder público, não só prestadores de serviço, mas também a população como um todo. Mas a verdade é que falta sim água nas residências, em especial aqui no Lagoa Seca, é um problema gritante, nós fizemos várias matérias em diferentes momentos, não só no Terra Nova, mas também nessa localidade aqui que envolve as casas habitacionais, casas essas realizadas por um programa do poder público, né? E essas também estão passando por uma grande dificuldade aqui na localidade de Lagoa Seca. São homens, mulheres, crianças, idosos, deficientes físicos, pessoas especiais, que estão aí à mercê da sorte, porque as ligações estão sendo feitas para a prestadora de serviço Águas Nova Friburgo, fazendo pedido de caminhões, e até mesmo de pessoas que façam a manutenção para que a água volte a cair nas caixas. Existe também a situação das contas estarem em dia, as contas desses moradores estão pagas, existem hidrômetros nessas residências, então a situação é bastante delicada. Estamos aí num período de verão, de muito calor, então é muito importante que essa situação mude, porque isso vai acabar prejudicando toda a cidade de Nova Friburgo. De certa forma já prejudica, né? Nós vemos nossos policiais saindo dos pontos onde estavam fixos para atender essa situação que envolve o Distrito de Conselheiro, mas especialmente a Lagoa Seca. Se eu fosse governador, eu mandava a conta para a concessionária de água e esgoto a fim de que pagasse as despesas, principalmente referente aos policiais, às viaturas, que obrigatoriamente ficam disponíveis em função da omissão, da negligência da prestação de serviço referente a essa concessionária. Realmente é um absurdo. Esperamos que as autoridades possam tomar atitudes, atitudes estas, exemplares, como multas, esclarecimentos a respeito da omissão dessa concessionária referente aos abastecimentos de água em nosso município, em diversos bairros. Vamos então ouvir os moradores. E o que chama a atenção, Raul Maxuema, eu queria que você explicitasse a respeito disso, que normalmente a água falta em bairro humilde, em bairro de poderoso, de rico, a gente não vê faltando água não, Raul Maxuema. É afirmativo. Marconi, mesmo hoje todos nós tendo meios para entrar em comunicação com essa prestadora de serviço, mesmo a sede dessa prestadora de serviço está localizada num ponto bastante positivo para atender todos os bairros e distritos. Essas pessoas mais simples, por assim dizer, têm sempre uma demora e têm até uma certa negativa em serem atendidas nos seus pedidos. E o mais importante, estão com as contas em dia. Então são pessoas, acima de tudo, idôneas e pessoas do bem. E agora vamos ouvir os moradores, esses homens e mulheres que contribuíam e continuam a contribuir para o crescimento da cidade, mas estão sendo lesados por essa prestadora, infelizmente, essa prestadora de serviço que tem o nome da nossa cidade. Meu nome é Marcio, aqui é as casinhas populares da prefeitura. A gente já está uma semana sem água. Criança pequena, não tem condições de lavar roupa, sem água para beber. Fizeram os prédios, acabaram com a única nascente que tinha, que pelo menos a nascente era para eles conservarem, para quando ficassem sem água, a gente poder pegar pelo menos para tomar. Fizeram um buraco aqui na rua. As águas de Novo Bucos vieram consertar, não consertaram direito, porque quando cai água, vai, vaza a água tudo na rua. Aí não adianta. E tem outro, a gente não vai deixar esse mês ninguém vir marcar a água. Vim marcar, vai marcar o relógio de ninguém aqui na rua. Porque a gente não vai pagar a água, enquanto não tiver cair na água direito. A gente não faz nada, não tem condições. Pode ser a gente ficar sem luz, sem a água, do que a água, né? Porque a água a gente precisa de água para tudo, para beber, para tomar um banho, para tudo. Ainda tem isso, as crianças de férias, é a comida para fazer. A gente tem que carregar água, se não comprar água, que é R$ 7,00 um galão de água, comprando e pagando. Aí não tem condições, não é uma coisa dessa. Aqui é, meu nome é Paulo Barroso. Aqui é o seguinte, está faltando água, a gente não tem água aí. Ah, já está há uma semana, semana e pouco mais, mais de uma semana. Aqui é a Lágua Seca, dois, vai baixo quando seria. Eles falam que vai mandar. Eu liguei ontem, era oito horas da manhã, até agora não chegou o caminhão. Tá, conta, tá paga, tem dia. Aí é difícil, ainda mais o calor desse. Ele é doente, tem criança, e tem várias pessoas aí. Eu tenho só na cama ali, guardado, sem água, tem que estar carregando água no balde do vizinho ali. O vizinho daqui é abangado, que tem uma bombazinha, puxou a água no nascente. Mas ele gasta a luz, ele não demora, vai cober também. Ele não pode ficar só cedendo a água e ficar no prejuízo. Aqui, na minha? É. Aqui são meus, minha igreja, o Jean, a minha mulher, na minha casa. Tem mais a casa da minha filha, que tem ela, o esposo dela, e duas crianças em pequeno. Tá meio difícil de vir aqui, não é isso? Ó, o único carro que tem é essa aqui. Leandro. Inclusive, tem lama no fundo. Ah, é difícil, né? É difícil. E pior que o dia todo, né? Eles prometem, falam que vai chegar a água, chegar, não chega. Eu liguei ontem. Oito horas, até agora não chegou a água. Meu nome é Cleidiana, e aqui é a Lagoa Seca. A falta d'água, pouca vergonha d'água. Ah, é horrível. Ainda mais eu, que tenho uma menina de cinco meses, entendeu? Preciso estar dando um banho, né? Com esse calor todo, é muito ruim. Porque eles criam vergonha na cara e botam água pra gente, né? O telespectador, então, ouviu os moradores do bairro Lagoa Seca. Lembramos que o nosso telefone é o 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. E o nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo. A TV mais popular de Nova Friburgo.